Fala meus amigos do Youtube, eu sou o Jairo da Retípica Projeto Eu sou o Jairinho E nós estamos aqui com mais um vídeo pra vocês de perguntas e respostas Mas não posso esquecer de pedir pra você se inscrever no canal Clicar no sininho, ativar as notificações Deixar um like da hora e compartilhar com os amigos aí pra gente estourar no norte, beleza? Ajuda a nós! Então nós vamos aqui começar com a primeira pergunta que é do Luiz Gustavo E a gente vai ver o que o Luiz Gustavo quer saber Porque o Jairinho não me deixa ler antes Porque ele fala que eu tendo a resposta meio que instantânea E o vídeo fica mais legal pra vocês Fica mais da hora Bora lá! Underline, underline, underline Luiz, underline Gustavo Jair, você sempre quis trabalhar com motores e carros? Galera, na verdade é assim Eu fui meio que não tive muita opção Em começar com os meus 16 anos Trabalhar com oficina mecânica, né? Eu não tive a opção do que eu queria fazer da vida Eu comecei numa oficina mecânica como lavador de peça Depois você começa a aprender a trocar vela Depois você começa, na época, a aprender a regular platinado A trocar os cabos de vela Depois troca o cabo do acelerador Depois você ajuda a soltar o motor pra trocar a embreagem E quando você vai vendo Você já tá desmontando o motor inteiro Quando passou um ano Acho que foi um ano mesmo eu montei o primeiro motor de fusca que eu montei Um fusca verde 1500 Meu, ficou feroz o fusquinha Ficou da hora mesmo Ficou prestou E foi da hora Foi da hora E assim vai indo, né? Isso foi em 92, 93, por aí Marcos Jovovich Acho que é isso O que acha do 5Tec da Mareia? Ó, é um excelente motor Eu vou falar a verdade pra vocês É um motor sensacional Um ruído Uma puxada, torque Tudo pra ser um maravilhoso de um motor Mas infelizmente algumas coisas Deixaram esse motor aí Meio que mal falado Mas eu teria fácil Um 5Tec pra mim dar a partida E dar um rolê de final de semana Aliás, pra ser franco pra vocês Nós tivemos quantas Mareia? Duas Duas Mareias eu já tive E as duas nós fomos muito felizes E vou falar a verdade pra vocês Só não tive a Turbo, né? Só não tive a Turbo Tive a 2.0 e a 2.4 Eu teria a terceira fácil O problema desses carros É que infelizmente As peças são muito caras E a mão de obra é muito Um pouco complexa Mas vamos falar só Da bomba de óleo da Mareia Só o que? Dois pau aí Uma bomba de óleo fácil Marcelo.apd Como é ter um filho lasanheiro? Essa aí eu vou te falar Mano É cruel Sinceramente Tem hora que eu tenho vontade de bater Tem hora que eu acho lá A hora as ideias dele Mas é o seguinte Judi é de mim, hein? Judi Ele tá consumindo uma vaga minha Lá na retífica Que não sai mais Eu, pelo amor de Deus Tira essa Audi daí Não, pai É ter estradinha pra andar Agora ainda mais você vai terminar É ter estradinha Turbo pra andar Por que eu vou terminar a Audi? Não é assim A Audi tá deixando saudade já Bom, galera Antes de ele gastar o dinheiro dele Com a Audi Do que com droga, né? Então vamos tolerar Vai Próxima F F Américo Acho a boa ideia Colocar o Lucas de castigo Pra desmontar Limpar e montar O motor que ele quebrou Lucas da Auto Super Bom, o Lucas é o seguinte É um cara muito bacana Muito atencioso Carinhoso Por trás das câmeras Ele é Toda vez que ele vai lá E me leva uns bombonzinhos Eu, Jairão Você é o cara e tal Paisão Isso, aquilo, aquele outro É um cara nota 10 Um abração pra ele Mas colocar ele pra lavar Ele também é meio fresquinho Também, viu? Vê o ininha lá Ele já ajudou Ele já ajudou Ele já ajudou em alguns Mas ele ainda tinha mão na massa É Inclusive teve um vídeo De um Subaru Subaru do MRX Aquele motor original Quebrou Ele participou Clica aqui Assiste esse vídeo Assiste esse vídeo Ficou bacana esse vídeo Lucas, você é um cara top, velho Você é nota 10 Até mais E36 E36 Underline 323i Eu acho que esse cara Tem um BMW Eu acho que esse cara Tem um BMW Gostaria de saber Se existe algum motor Que você não pega Nem por todo o dinheiro Do mundo Nossa, meu Por todo o dinheiro do mundo Que motor que eu não pegaria? Meu Não tenho restrição A isso aí não, galera Tem Às vezes eu costumo dizer Que até helicópteros Carrega desligado A gente tá arrancando lá Não tenho não Você tem algum Tem Eu tenho motor Que a gente não gosta Tanto de fazer É que tem motor Que chega destruído Completamente destruído Que você olha E fala assim Amigão Sinto muito, velho Mas geralmente Mesmo quando tá todo destruído Se o cliente tem condições De arcar com aquilo É, exatamente Não tem Não tem nada É isso aí Então eu pego O que você jogar Manda pra mim Que eu resolvo Só não arrumo minhas gavetas Quebradas Fazer vídeo em casa É isso Vocês estão vendo aí Tem que consertar A gaveta da mulher Porque senão ela me bate Garcia Underline Mateus 13 Vocês trabalham com Retífica de motor de barco Ou jet ski? É o seguinte, pessoal Motor Na maioria das vezes Entra alguns dois tempos E entra os quatro tempos Os dois tempos Todas as medidas De folgas e tolerâncias São absurdamente Grandes Perto de um motor Quatro tempos De uso de veículo Uso pra veículo Uso pra carro Então a gente Fica perdido Na tolerância Então eu acho que O correto Não seria interessante Não é interessante Misturar Eu já fiz algumas coisas Pra uns amigos Pra isso Pra aquilo Mas eu fico na dúvida Quanto você vai querer de folga? Pra vocês terem ideia Um pistão de um carro normal Pede aí Entre 3 e 5 centésimos De folga Pistão de um carro De utilidade normal Um jet ski Costuma ficar entre 15 e 20 De folga É uma tolerância Meia gigante A gente acaba ficando Inconformado Pera aí É muito grande essa tolerância Então Não adianta eu querer Me meter com o que Eu não sou profissional Eu prefiro ficar O barco até faria alguma coisa Mas são os motores mais simples Motores estacionários É, exatamente Motor estacionário Aí é um motor A maioria das vezes É um motor a diesel Motor normal de caminhão Isso Que muda na verdade A maioria das vezes Além da mufla A carenagem A adaptação dele Aí já é bomba E bico injetor Que aí às vezes Por trabalhar Em uma determinada rotação O bombista já vai lá E programa ela Fernando Álvares Motor de Alfa V6 Busso Dá muito pau Já pegou muitos casos Olha Já fiz muito motor Desse aí Já fiz motores Da 12 válvulas Da 24 Meu Esses motores São fenomenais Um baita De um motor Robusto Aguenta pau Aguenta pedrada Aguenta marretada O couro come E eu vou falar a verdade Para vocês É um belo de um motor Já fiz muito Show de bola Fizemos Estamos com dois cabeçotes Lá na retífica Hoje Estamos com o vídeo Em andamento Estamos gravando Estamos gravando Mas depende de alguns Componentes que o cliente Tem que fornecer para nós Os comandos ele levou Para recondicionar Né Isso E aí não voltou Então o vídeo está meio que Parado É entranhado lá Mas ó Um motorzão da hora Show de bola Pena que esse carro está Virando extinção E as que você encontra Está abandonada Destruída Mas em ordem É sensacional Nossa Tiago Tiago Ele quer saber De uma coisa bem parecida Fala dos motores Laprete Tempratipo Coupé Elância Aí é mais que você A pergunta do barco Que fizeram aí Tem o Axon Que é um cliente Que eu fiz um motor De um Tempra Ele colocou num Coupé E ele turbinou o Coupé Está feliz da vida Com o Coupé E ele fez também Um motor de um barco Também E o barco Também era um Era um Que motor que era lá O Maximum Acho que era o Maximum De diesel E o Tempra É meu São maravilhosos O que está estragando Esses motores São peças que você Não encontra mais Para repor para eles No caso do Tempra Oito válvulas Aquela gaiolinha Que vai em cima Que prende os comandos Elas estão todas Elas desgastadas Toda vez que você pega Você regula a válvula E ela fica sempre Um barulhinho ali É terrível Mas é um motor Uma engenharia O Tempra 16 válvulas Pô, uma bela De uma engenharia É que realmente Caiu aí Já está ficando antigo Infelizmente São motores legais Mas Uma coisa que eu acho Engraçada desses motores É que você pega Ele é um motor Muito pesado Vira bequim dele Se você derreter Você faz três fire Mas eu não digo nem isso Eu digo assim O bloco é muito pesado Parece que até A tampa de válvula Você pega ela Você fala Cara Parece que é feito de chumbo É uma peça assim Eu não sei que material Se é realmente Somente alumínio Mas é tudo muito pesado Cada arruela que você pega Você fala assim Cara O que acontece com essa arruela É na época que o aço Devia ser barato É bem por aí mesmo É tudo robusto Bruno Costa Fala Jairão e Jairinho Beleza Qual retífica você prefere fazer Motor gasolina Etanol Ou diesel Bom pessoal É o seguinte Eu me especializei Na linha gasolina Na linha flex E etanol Álcool e gasolina Exatamente Flex né É diesel e só os pequenos O diesel aparece uma vez Uma vez ou outra A gente faz alguns detalhes Faz um cabeçote Na semana Mês passado A gente encamisou Fizemos uma HR Inteira A gente encamisou Cilindro Mandrilhou Fez verabiquim Fez bucha de biela Fizemos o cabeçote Fizemos uma pré-montagem Para poder tirar Todas as bebidas De pistões Que tem que A altura dos pistões Para o cliente Não ter problema Mas eu gosto De usar gasolina Porque os gasolina É gasolina e álcool Estão ali É o dia inteiro Construção em si Não tem muita diferença Exatamente Gabriel da Fonseca Qual dá menos BO A P ou GM Eu diria que é o GM Dá menos BO Mas a resposta é básica A pessoa que compra um GM Eu tenho a impressão Que ela é mais conservadora Ela quer um carro Geralmente não é para moer né É ela quer um carro Para passear Para curtir Para ir para um lado Para ir para o outro Os AP não Os AP os caras já compram Que é para moer mesmo Para aspirar Turbinado É liquidificador Bota lá E vão arrancar o sangue dele E quando ele prestar Ele ainda está moendo O GM ainda tem mais incidência Mas se você for colocar Na calculadora Desde quando ele tem A quantidade de variação 1.0 1.4 1.6 1.8 Tudo que ele tem É muito carro rodando Com esse motor Muito carro rodando Até por isso que o custo De manutenção dele É baixíssimo Peças Essas coisas Mas eu prefiro o GM Eu prefiro o AP GM Qual lasanha Você e o Jairinho Querem montar ainda na vida Abraço e sucesso Bom Eu se eu pudesse Eu nunca teria vendido O meu ômega turbo Eu tive Que isso? Continua Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Bom galera Eu vou tentar Responder a minha pergunta Eu acho que a dele Vai demorar Eu teria meu ômega Mas com motor 4 cilindros Turbo De volta Daqui Teto solar Anteninha elétrica Subindo lá atrás Aquela barca O absoluto Andando na estrada Pra mim tava ótimo Eu ia ver O Jairinho lá De gol Mas não tem nenhum gol Aqui na minha lista Não Desculpa aí Os golzeiros dele Galera Só alguns Eu tenho vontade De ter um 1 No frente alta Eu tenho vontade De ter um gol No frente alta Volta aí Daqui a pouco Galera Um Tempra Alfa Eu sou doido Em um 1-5-5 Eu tenho vontade Ainda de ter um Verona Era pra ter sido Meu primeiro carro Mas eu ainda Vou ter um desse Na minha vida Ômega Também tenho vontade De ter um Eu sou louco Fazer uma zafira Por incrível que pareça Eu Tá na minha lista Ainda vou pegar um Faz companhia pra ele Deixa eu sentar aqui Paraty Audio e TT Aquelas réplicas de Porsche E assim vai Meu Deus do céu Comigo não tem tempo ruim não Galera Pode vir com o tempo Pode vir com o que vocês quiserem Só pior Me dá Me dá meia hora Dez minutos na internet Que eu já vou bolar um projeto E falar Mano imagina que animal Que ficaria isso Animal Toma um animalzinho Vocês não tem ideia Galera é o seguinte Essas perguntas que vocês fazem De lasanha Vocês fazem pro cara errado Entendeu Pensa isso aqui Não é isso aqui Não é um lasanheiro Isso aqui é um vega sopável Um lixinho Cara que só pensa Lixinho não Pelo amor de Deus Próxima pergunta Vai Coloca aí nos comentários Que tipo de lasanha Que você teria Quero saber Que tipo de lasanha Que você teria Alguma coisa pior Do que o pensamento dele Fala aí Ô galera O ninho frente alta Fica show Se fosse um ponto 6R Ainda Meu Deus do céu O olho brilha É o olho brilha A mãe dele Tá com a cinta Na mão ali Querendo bater Só pra ele calar a boca Mais uma pergunta Do Underline Luiz Underline Gustavo Jairo O que para Que desgasta mais Com o uso Ele deve estar perguntando Qual peça do motor Desgasta mais rápido Pistões e anéis Galera Pistões e anéis Eles trabalham Na linha de fogo Literalmente Então Na maioria das vezes Pistões Anéis Isso aí sofre mais desgaste Tem também Os vedadores de válvula A parte de cabeçote Também sofre bastante É que na real Cada motor tem um calcanhar De aqui Mas em geral Você é isso aí É Cada motor tem um calcanhar De aqui Você vê Se você perguntar Para mim Fala de um motor robusto aí Bom Se fosse da linha nacional Aqui nossa Seria um Opala De seis cilindros Mas acontece muito De ele trincar o cabeçote Ele tem uns detalhes Dois detalhes no cabeçote Um no cabeçote E um no canto do bloco Que aparece uma trinca Sempre Parece que até É um ponto fraco Ali mesmo Agora você tem um motor Que não acaba nunca É um V8 Pega um 302 Fez bem feito O cara vai Arrancar o sangue dele É que não quebra Só que São construções Monstruosas Com dimensões De paredes Para suportar Todo o tranco Que hoje em dia Isso se torna inviável Já começa pelo material De tudo É Você vai ver isso Talvez nos carros premium A única peça de alumínio Que você encontra No motor De um V8 É o pistão O resto é tudo ferro Do começo ao fim É bloco Cabeçote Balancinho Não sei o que Tudo 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 é ferro Mais uma Do Luiz Do Luiz O Luiz Quero saber Quanto você está pagando Para ele Para ele colocar Só a pergunta sua Aqui Dá para pedir música Dá para pedir música Jair O bloco do motor Pode se desgastar Se o carro for muito rodado Sim O bloco é o seguinte Ele sempre vai se desgastar O cilindro A parte de cilindro Sempre vai se desgastar Porém você pode encamizar Reencamizar Colocar a terceira O jogo de camisa Quer dizer A probabilidade De você perder um bloco Por excesso de desgaste É muito pequeno Isso não é original A não ser que você vá Para uma preparação E você começa a descair De um ponto Que a parede está muito fina Não dá para encamizar Ou quebrou alguma coisa Você pega um bloco de AP 2.0 Que foi aberto para 83,5 E aí deu ruim Você vai lá e abre para 84 Aí você fala Pô encamiza de novo Para me turbinar Não Não encamizo Eu já não encamizaria Fala Amigão Você quer que eu encamize Eu encamizo Só que não vai prestar É isso que você quer Você está querendo Eu costumo falar Bem dessa forma Lá no meu balcão O que você está me pedindo É para mim temperar Para você Um frango cru Você vai conseguir comer depois? Não Então você vai jogar Seu dinheiro fora A gente tempera Um frango cru Anderson A mulher está falando ali Que eles temperam Um frango cru Mas ele quer que eu sirva Um frango para ele Sem assar Entendeu? Eu vou fazer um serviço No motor Que não vai prestar Mas só que tem cara Que você vê A gente pega Alguns serviços lá Alguns preparadores Que eles querem Umas coisas Que para nós Como retificadores Falam assim Mano, você está errado Mas você está errado Meu, eu posso fazer Do jeito que eu quero Opa, você pode fazer Do jeito que você quiser Então você quer O que você quer então? Eu quero isso, isso e isso Então tá bom Vamos anotar o que você quer Vamos colocar tudo direitinho No papel E você vai ser feliz Com isso aí que você quer E às vezes Tem os professores Pardal que desenrola Ainda e vai lá E fazer o que, né? Vamos para a próxima Pergunta aí Anderson.sass É possível substituir A gacheta do motor Seis cilindros do Opala Por retentor bipartido? Fica bom? Olha, retentor bipartido É uma coisa maravilhosa Que tem vindo aí De fora para nós aqui Eu não vi nenhum ainda Mas se você encontrar ela Vai ficar bom Porque a gente monta Os motores A partida do motor Não fica mais Aquele motor pesado Vai ficar sensacional Se você encontrar O retentor certo Para colocar Parabéns Isso aí, chegamos Ao fim do vídeo Mas já tão rápido assim? Caramba, quantos minutinhos De vídeo aí? Isso aí deu 15 minutinhos Bom, pessoal Fico agradecido Por vocês terem me assistido Espero que vocês não Tenham mudado de canal Enquanto vocês estavam assistindo eu Mas de antemão Eu agradeço Se você até chegou aqui E você gostou Então deixa seu like Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Clica no sininho Assiste o último vídeo aqui em cima Assiste o último vídeo aqui no Bobinho E é isso aí Valeu Tchau Tchau